Pois é, Paulo, aí é interessante, né, porque o presidente Lula, ao mesmo tempo que fez as críticas, que tentou dar essa postura, né, ontem, durante um evento em Brasília, ele disse que não vai mudar o foco da sua política econômica, que vai continuar olhando para os mais pobres, mas que não vai dar nenhum cavalo de pau na economia. Vamos ouvir, então, o presidente Lula. A economia vai continuar serena. Aqui ninguém vai dar cavalo de pau na economia. Aqui a gente não vai inventar. Aqui a gente vai fazer o que precisa fazer. Sem entendimento. Que embora a gente queira tratar todo mundo com muito respeito, são as pessoas mais necessitadas, são os trabalhadores, são os mais pobres, que vão ter uma atenção especial desse governo, até enquanto o governo existir. Esse comentário do presidente Lula, que não vai dar cavalo de pau, acontece em meio à cautela dos mercados com os próximos passos da economia. Promessa do governo de zerar o déficit nas contas públicas em 2024 está gerando bastante ceticismo entre economistas e membros do Legislativo. O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deputado Danilo Forte, considera esse compromisso quase que impossível. Para alcançar o objetivo de meta de déficit zero, o governo vai precisar cortar despesas ou aumentar a arrecadação. Caso contrário, vai ter que revisar a meta fiscal. Entre as principais fontes de gastos públicos em 2024 estão Bolsa Família, o Fundeb e também o Piso Nacional de Enfermagem. E como a gente sempre tem falado, Paula, a questão dos gastos públicos acaba entrando muito na pauta, acaba entrando muito no radar, até mesmo, como você muito bem comentou, está na pauta do mercado financeiro, está na pauta do Legislativo, que pede que o governo seja menos gastador, que tenha mais compromisso com o dinheiro público, justamente porque não necessariamente vai conseguir fechar as contas nesse ambiente que está proposto agora, nesse ambiente que está sendo desenhado nesse momento. Mesmo com um viés arrecadatório um pouco mais forte, mesmo com o governo buscando formas de elevar a arrecadação, tirando isenções, mexendo na questão do CARF, buscando tributar apostas esportivas e também os fundos exclusivos e fundos offshore, ou seja, com um caráter bastante arrecadatório das políticas do governo nesse momento, não vai conseguir ainda mexer ou atingir a meta de déficit zero. Ainda mais quando se tem toda aquela discussão daquele retorno de pagamento de precatório. Mesmo estando fora do limite de gastos, mesmo com muitos dos valores fora do limite de gastos propostos pelo arcabouço, isso também acaba impactando as contas públicas e o governo ali monitorando o que vai fazer. Então, o presidente Lula, de um lado, ele acaba fazendo até alguma sinalização de que não vai dar cavalo de pau, tende, e algumas análises que foram feitas depois dessa fala, Paula, são de que o presidente Lula quis trazer um alento, se a gente pode dizer assim, para o Congresso Nacional, para os parlamentares, até mesmo para o mercado, de que não vai acelerar o ritmo de gastos. Mas o gasto já está bastante elevado, então ele não vai acelerar o gasto, não vai dar esse cavalo de pau de não priorizar, de não ter nenhum tipo de zelo com o dinheiro público, mas tem o outro lado, tem a outra ponta, de que o cenário já está um tanto quanto deteriorado na questão fiscal. Inclusive, ouvi ali análises sobre esta frase de Lula, muito emblemática, até mesmo para tentar trazer um tom mais de tranquilidade, não só para o Congresso, como o mercado, como você falou, por conta ali de um ambiente que pudesse remeter o cavalo de pau dado por Dilma Rousseff na economia, ali nos meados do ano de 2015, quando se previa no orçamento um superávit, e no final tivemos um déficit bilionário ali, e que trouxe realmente, deixou ali uma mancha muito grande, inclusive, no governo de Dilma Rousseff, trazendo justamente inseguranças de que, será que, né, este novo governo Lula pode, de alguma forma, né, trazer essa contabilidade ali, inclusive, novamente, de estar prevendo esse déficit aí a zero, um superávit de meio em 2025, podemos ser surpreendidos negativamente, como foi aquele cavalo de pau na economia, na época de Guido Mântega, de Dilma Rousseff, parece que Lula tenta trazer ali algumas sinalizações, justamente para o mercado, justamente para o Congresso, de que não vá trazer esse cavalo de pau, até porque tem esse arcabouço, né, Felipe, e até por mais críticas que ainda alguns especialistas colocam, ele traz, sim, travas, e essas travas são vistas como muito importantes, foi isso que animou o mercado, inclusive, quando o arcabouço foi ali aprovado, né, essas travas, que não deixaria ali uma deterioração da economia brasileira, né, até a gente ouvia, no começo ali do governo Lula, três, algumas preocupações, será que o Brasil pode virar uma Argentina, uma Venezuela, diante de um ritmo de gastos expansionistas, de um fiscal expansionista, o arcabouço, ele trouxe essa sinalização, ele trouxe justamente uma visão importante na trava ali dos gastos, apesar de ter ainda, né, essa brecha ali, deste déficit não ser alcançado aqui, mas o mercado em si, ele meio que precifica que, né, como até a gente falou essa semana, o Arilton Teixeira trouxe esse ponto aqui para a gente, era algo muito, que poderia ser muito, muito, muito ruim, aí ele vem menos ruim, mas ainda ruim, mas menos, então já traz uma sinalização, o mercado já olha ali, não, acredito que pode ser, mesmo que não cumpra a meta, não vai ser o fim do mundo, como se imaginava lá atrás, que seria sem essa trava do arcabouço fiscal, mas essas falas de Lula, elas acabam sendo ali, justamente, não à toa, né, ele coloca ali como uma sinalização, tanto para o Congresso, para o mercado, olha, nós não vamos dar cavalo de pau na economia, tentando ali que, suavizar, né, que o mercado não comece a desancorar mais ainda, as expectativas em relação ao fiscal, ali, né, justamente com essa grande preocupação, de não cumprir esse déficit no ano que vem, porém, Lula traz essa frase aí emblemática, que relembrava, inclusive, o cavalo de pau dado por Dilma Rousseff.